Continua sendo procurado pela polícia o suspeito de ter matado um homem de 42 anos neste domingo no bairro de São Paulo, governador Valadares. Essa imagem aí mostra a execução? Ah, ali já estava baleado, né? Olha só. Segundo o registro policial, a vítima foi atingida por quase 10 disparos de arma de fogo. É isso mesmo? 10 disparos de arma de fogo na região do tórax e do braço, né? Deixa eu chamar o Roberto Tomás. Ô Tomás, achei curiosa a imagem ali. Quer dizer, são mais de 10 disparos. Você vai falar dessa ocorrência do bairro de São Paulo, amigo. Boa tarde. Oi, Nico. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos. Isso mesmo, Nico. O final de semana violento na nossa região, né? Não foi atípico porque esse homicídio aconteceu na rua Samuel Moura, lá no bairro de São Paulo. E foi um dos homicídios que aconteceram no final de semana. Segundo informações, esse homem, o Américo Washington dos Santos, de 42 anos, ele estava na porta da casa dele conversando com a companheira quando ela entrou dentro de casa para pegar algum objeto para ele. E, segundo informações, surgiu tunar dessa pessoa atirando contra o Américo. Pelo menos 9 disparos atingiram aí o tórax da vítima e também o braço. Segundo informações, é esse momento em que ele conversa com a pessoa e espera para o resgate do corpo de bombeiros que foi levado até o hospital municipal, deu entrada no bloco cirúrgico, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo informações, a Polícia Militar começou a fazer várias rondas dentro desse alcance do bairro São Paulo para tentar encontrar o autor dos disparos de arma de fogo contra o Américo. Segundo informações também, ninguém quis falar sobre o assunto no local e não souberam precisar quem foi que atirou contra a vítima e qual seria a motivação desse crime e desse assassinato do homem de 42 anos. Segundo informações também colhidas, a Polícia Militar faz aquele trabalho de praxe, colhendo informações também através do 181, que é o Disque Denúncia, a ferramenta que eles disponibilizam para que a pessoa que viu algo possa entrar em contato e ajudar a elucidar esse caso, porque a Polícia Militar tem sim que dar uma resposta e leva para a Polícia Judiciária a fazer o término dessa investigação. Então, eles precisam de um nome, de uma pessoa que possivelmente tirou a vida do Américo Washington dos Santos, de 42 anos, no bairro São Paulo, no final de semana.